Quantas vezes eu chorava, muitas vezes não me dava, muitas vezes eu pensava, Mas no dia eu ouvi me encontrar, a história do amor de Jesus. Afinquei, me peguei, te vou vir a arrumar, e agora eu sou bem feliz. Beleza e me conheço, tudo meu. Já escuro o olhar, no meu lugar, no meu lugar, no meu lugar, até que eu estou em paz. E assim muita gente resolveu Que a felicidade se encontre em Jesus No meu gesto do meu olhar No meu falar, no meu cantar Quero mostrar que eu estou bem feliz E assim muita gente vai saber Que a felicidade se encontre em Jesus